Fala aí, pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais um episódio do Compass COL Podcast. Meu nome é Alexis Rothenbach, sou um dos co-founders e CEO da Compass. Está aqui junto comigo o Danilo Castro, o nosso Head de XR, que significa a junção de Augmented Reality e Virtual Reality. Isso aí, isso aí. Então, legal. A gente está aqui hoje para começar uma discussão. A gente vai ter outros convidados para avançar essa pauta, que é a pauta dessas tecnologias que estão permitindo a gente repensar a forma como a gente interage com a internet. Eu acho que a gente tem, pelo menos aqui no Brasil, a internet comercial ou pública há agora 26 anos, foi em 96. E eu me lembro que a gente começou navegando na web com um browser, com um computador. E no começo, as empresas, elas não sabiam exatamente como se posicionar na web. Começaram a criar sites. Um tempo depois, elas começaram a ter algumas delas, um pouco mais de coragem. Em 98, 99, o e-commerce começou a avançar. E eu fico pensando que uma das primeiras empresas que teve destaque no e-commerce foi a Amazon, lá fora. Eu comprava livros, as primeiras coisas que eu comprei pela internet foram livros da Amazon, eles vinham importados para o Brasil. E se eu pensar na UI, UX, que eu navegava em 98 no site da Amazon, ela não é muito diferente do comportamento do site da Amazon hoje. Então, eu acho que a gente está num momento que tem uma série de tecnologias super transformadoras que estão aqui batendo na nossa porta. E aqui eu estou falando de temas como Web3, eu estou falando da evolução das tecnologias de XR, estou falando do buzzword do momento, o metaverso, estou falando de NFTs, estou falando de blockchain. Então, tem um conjunto de tecnologias que elas são, para mim, a internet de 96, então ninguém sabe ainda muito como usar. Ninguém sabe quais protocolos. Na época, se discutia qual é que era o browser. Não existia os browsers que nós... Chrome. Na época, a gente tinha lá Netscape, então muitas coisas mudaram, mas de novo, a UI, UX, há 26 anos na internet, ela é a mesma. Então, eu acho que assim, para a gente começar a nossa conversa aqui, eu vou escolher o buzzword do momento para a gente falar, que é o metaverso. Então, eu vou te perguntar de uma forma bem simples. Danilo, o que é o metaverso? Pois é. Assim como lá em 96, estava difícil falar para alguém o que é a internet, ou seja, a gente pensava em milhões de possibilidades e isso podia ser o que era a internet naquela época. Então, eu acho que talvez agora a gente tem uma explosão de informação, porque naquela época da internet, você tinha o rádio e a revista para te explicar o que era a internet. Hoje em dia, a gente tem a internet, com esse alto volume de informação, para explicar o que é a próxima evolução. Então, é muita opinião, é muita forma, como vocês dizem, muita tecnologia. Então, eu vou começar aqui falando o que não é o metaverso. Não é o metaverso. O que não é o metaverso. Assim, o que não é o metaverso. Hoje, um jogo, um game que a gente joga, que a gente interage, isso não é um metaverso. Algo que seja... Se a gente pegar o blockchain ou as estruturas hoje de criptomoedas, isso não é um metaverso. Cara, mas as pessoas não falam que o Roblox é um metaverso? Então, o Roblox, o que acontece? O Roblox hoje é uma plataforma que ele tem muitos dos elementos que vão nos conduzir a esse tal desse metaverso, que ainda está em formação. Então, a gente diz assim, o Roblox, ele não é um jogo. Vamos dizer, esse seria... É, ele não é um jogo tradicional. Ele não é um jogo tradicional. Porque o que a gente está falando de jogo é algo que é destinado ao entretenimento, puro e simplesmente, onde as relações são pautadas por você estar andando num storytelling. O Roblox, ele já introduz muito do que o próprio indústria de jogos já vem introduzindo, que é você criador da história. Então, já tem muitos games que têm esse fator como você criador da história. O Minecraft já era uma plataforma, chamada de plataforma, para não falar game aqui ou não, mas uma plataforma gamificada onde você era criador da sua própria história. Tem pessoas que fazem filmes e séries criando histórias em cima do Roblox. Desculpa, do Minecraft. Mas o Roblox, ele tem a mesma intenção. Agora, a ideia é que passa-se a ter um movimento cultural em conjunto com isso. E esse movimento cultural, ele deixa de ser apenas entretenimento puro. Eu ir lá viver uma história. Sozinho. Ele passa a ser social. Então, eu trago esse elemento. Essa questão do social, eu acho que você coloca um elemento importante aqui, porque a palavra metaverso já existe há bastante tempo, mas ela ganhou palco na hora que o Mark Zuckerberg, em algum momento do ano passado, fez uma super apresentação, mostrou lá a plataforma da meta, o Horizon, fez entrevista na televisão aberta nos Estados Unidos, e ele aparecia, então, ele dentro de uma sala de reunião com os avatares dele, dos colegas dele, com a entrevistadora, e aquela experiência no mundo virtual, ela era uma experiência social. Então, dá para dizer que esse aspecto do social é um pedaço-chave da questão essa do conceito do metaverso? Totalmente. Eu acho que talvez isso seja o problema de dizer hoje o que é e o que não é metaverso, é porque são as pessoas que vão construir esse metaverso. É esse convívio social que a gente não sabe do tamanho dele lá dentro. Eu estava vendo um livro de um outro pensador aí, que falava sobre o Levi, que falava sobre a cultura de cybercultura, onde era um livro de 96. Eu lembro um pouco ali próximo, não cita a palavra metaverso, mas ali ele já falava sobre essa evolução natural da cybercultura ser esse convívio social. E olha o que a gente viveu. Saiu de página, informação, lá de 96. Entrou no mundo social, que é o mundo onde a gente vive hoje, com a gente social e tudo mais. E aí cresceu muito a indústria de games e todo esse momento, onde a indústria de games puramente entretenimento, ela se encontra com esse movimento social digital. Agora, você falou da indústria de games aqui. Então, a gente está falando de metaverso, estamos falando que a parte do social é uma característica intrínseca dessa ideia que as pessoas estão formando de metaverso. Ou seja, não é um lugar para eu ir sozinho, é um lugar para eu reproduzir a minha experiência social. Exato. Aí, você falou de games. Quando eu penso em games, a gente pode estar falando de que eu estou imaginando o metaverso reproduzindo os ambientes, ou as ideias de ambientes de games, que de alguma forma a narrativa reproduzem o mundo real. Sim, por vezes sim, por vezes não. Tem um outro lado que é o lado do encanamento. Ou seja, as tecnologias que permitiram a indústria de gaming evoluir nos últimos anos. Você concorda que essas tecnologias, elas podem ser pilares importantes da construção dessa ideia de metaverso que a gente está imaginando evoluir aqui? As tecnologias de gaming, elas são uma fundação dessa coisa que a gente está tentando entender do que é e chamando de metaverso? Totalmente. Eu acho que essa é a base fundamental. Não só tecnologia, mas as narrativas, o modo como nós, como sociedade, entramos dentro do game. Então, por isso, aqui nascem algumas dificuldades sobre, às vezes, quando a gente fala o metaverso está aqui e outras falam o metaverso está longe de estar aqui. Por quê? Fundamentalmente, quando a gente pega essas tecnologias de base, a gente fala ele está aqui e aí tem a gente até que já fala mas isso já aconteceu há muito tempo. O ponto é que não é só tecnologia. A gente tem que ter as pessoas, a cultura, acomodadas a esse novo formato de se relacionar, de comercializar, de fazer negócios e aí a gente volta e aí a gente volta a falar tecnologia de blockchain, NFT, todas as tecnologias de telecomunicação, 5G que a gente precisa ter, a baixa latência, aí sem entrar muito no tecnes, mas são tecnologias que a gente vai ver evoluir agora. Ok, estamos no processo, mas dizer que estamos, o metaverso existiu há muito tempo e que não há nada de novo, balela, porque o que há de novo somos nós. Várias vezes a gente vai falar de Second Life, ah, mas o Second Life já fazia isso, já fazia isso, mas o Second Life fazia tecnicamente como uma base de games. Mas não tinha essa infraestrutura? Não tinha, não tinha a infraestrutura toda e as pessoas não sabiam se relacionar naquele meio. Lembra que Second Life ele é, ele é de uma mesma época em que a gente estava conversando com o chat. Sim, é verdade. Então como é que a gente era maduro quando a gente conversava em salinhas de chat e bate-papo? Não, era bem ruim, era bem tóxico aqueles ambientes, então são ambientes que evoluíram muito, nós como redes sociais a gente evoluiu muito. Então imagina isso tudo junto agora que é o momento nosso agora. Então falamos aqui, um dos componentes do metaverso é essa questão da ideia do social. A segunda questão é de que as tecnologias de games e as narrativas e os conceitos de games estão dentro da ideia de metaverso também. E aí eu quero te perguntar sobre VR, realidade virtual. eu ouvi semana passada um papo bem legal em que estava sendo discutido o seguinte, ah não, eu existo no mundo real e eu existo no mundo virtual. E aí a reflexão é a seguinte, o que é mundo real? Eu estar com meu smartphone é mundo real ou mundo virtual? Então eu acho que essa noção de real e virtual ela está confusa. E aí a pessoa que estava nesse papo ela disse o seguinte, não, olha só, o que existe não é mundo real e virtual, o que existe é mundo físico e mundo digital. E aí mundo físico e mundo digital combinados é que formam o mundo real. Faz sentido isso para você? Exato. Eu estava lendo isso agora há pouco, exatamente agora há pouco, num livro que eu peguei aqui na prateleira, que era um filósofo falando sobre isso, que o virtual ele não é o oposto do real, porque o virtual também é real. O virtual é o oposto do material, como você coloca aqui, digital e físico. Mas essa combinação é que forma o mundo real. É, essa combinação é que vai formar o mundo real. Nós estamos muito acostumados a ter essa separação. Então, muitas vezes alguém fala, o que eu vou ganhar com o metaverso? Como eu vou vender o meu carro no metaverso? Aí eu falo assim, não, você não vai vender o seu carro no metaverso, porque lá é um outro ambiente desmaterializado. Então, o teu negócio, teu propósito era o quê? Locomover pessoas? Foi por isso que você fundou a sua empresa de carros? Então, no metaverso, você vai ter que repensar o teu propósito lá para dentro, que é o que a gente está falando de narrativas. Então, na verdade, é repensar a sua narrativa, porque o meio mudou, o paradigma mudou. E é isso que a gente tem que estar experimentando desde já. Aí sim, se a gente fosse pegar para evitar o fomo de o metaverso aqui não está lá, nós temos que começar a testar essas ideias. E temos plataforma para testar? Temos. É um metaverso complexo e utópico com blockchain, economia descentralizada, e tal, não, talvez não, a nossa tecnologia talvez ainda não esteja nesse clube. mas nós temos os games com base fundamental, as tecnologias de XR, onde a gente pode começar a testar partes disso. Testar o quê? Testar como o teu negócio vai se conversar lá dentro. E aí, voltando aqui, a gente falou do social, a gente falou dos games, a gente falou da realidade virtual. Deixa eu incluir agora um outro elemento, augmented reality. A gente tem usado aqui na Compass, em larga escala, para contar essas histórias, a gente tem usado o Quest 2, óculos da meta, né? E eu fiquei sabendo que eles vão lançar agora o Quest 3, agora em outubro, que vai ter algumas evoluções. Depois eu quero voltar nesse ponto aqui, mas deixa eu avançar, porque nessa entrevista do Marco Zuckerberg, ele falou o seguinte, que a tendência da evolução desses head-mounted devices é que eles vão enxugando de tamanho ao ponto de que a gente possa imaginar que daqui a alguns anos a gente vai ter tudo isso dentro de uma armação de um óculos normal, um óculos... Uma lente em contato, né? E aí ele falou o seguinte, que inclusive a tecnologia que está sendo trabalhada de display, não é mais LED, LCD, é wavelength, onde você tem então todo o hardware, né, do óculos, que, porra, tem que ser minimizado para caber na estrutura de uma armação, e você tem a lente, né, vidro, plástico, acrílico, sei lá, que ela, com uma tecnologia de wavelength, ela reproduz numa lente translúcida a informação, a imagem, o vídeo, e isso está sobreposto ao mundo real. Então eu te pergunto, quando a gente fala de augmented reality, a gente pode imaginar que augmented reality também vai fazer parte dessa ideia de metaverso? Sim, eu acho que o metaverso ele não está, e eu acho por isso que muita gente fala, o metaverso não está estanque em realidade virtual. Talvez a realidade virtual seja o modo mais fácil da gente transmitir essa ideia de como estaremos integrados no mundo real e virtual. Como integro a minha vida real, física, ao mundo digital virtual. Então talvez a realidade virtual seja o jeito mais fácil de a gente expressar. Mas de fato, e é uma das tecnologias que eu mais sou apaixonado, que é a realidade aumentada, talvez por causa da minha idade, porque eu ainda estou apegado ao mundo material, então para mim a realidade aumentada ela combina esses dois de uma forma mais elegante. A realidade virtual ela me joga para mais longe do real. Então a realidade aumentada sim faz parte, assim, nas minhas inspirações. De forma bem simples, cara, qual é a diferença para quem aqui quiser entender? Realidade virtual e realidade aumentada. O que é diferente desses dois conceitos aí? A realidade virtual é aquela tecnologia que vai te jogar para fora do mundo real. Ou seja, você vai estar do mundo físico. Ah, te peguei. Ótimo. Vai te jogar para fora do mundo físico e vai te colocar no mundo 100% digital. Certo? Ele não guarda relação com o mundo físico. Certo. Você pode até fisicamente andar e isso ser reproduzido lá dentro. Você pode ter uma bola batendo na sua cabeça e um capacete que reproduza, mas ele não guarda relação entre a parede que está do teu lado e o mundo que você está lá dentro. Porque você pode estar num quarto aqui e lá dentro você está flutuando no espaço. E a realidade aumentada ela é um mecanismo tecnológico que mapeia a tua realidade física, a tua realidade material e ela vai colocar elementos gráficos virtuais sobre a tua realidade física material. Esse exemplo que eu dei então do óculos normal que tem a lente translúcida que está projetando por wavelength uma imagem e sobrepondo aquilo ao mundo real e trazendo eventualmente uma informação você está olhando para lá no fundo está vendo um prédio você vai ver na lente do óculos alguma descrição sobre esse prédio sobre esse produto. Isso é a realidade aumentada. Isso é a realidade aumentada. É o que o pessoal chama de smart glasses de realidade aumentada. Então, por exemplo, a Apple está trabalhando em dois modelos. Acho que ela está tentando combinar os dois em um mas isso é outra discussão mas ela trabalha em dois modelos. O modelo de um óculos de realidade aumentada como tem sido chamado e um óculos de realidade virtual. Ou seja, na minha humilde opinião eu acredito que isso é o que vai imperar para os próximos anos agora. São duas realidades diferentes. Ou seja, você quer ir para um mundo imaginário assim como você senta na sua televisão e ver um filme ou você quer ir visitar um museu de exposição físico aonde você pode ter contato. São duas experiências diferentes. Uma mais material outra mais e não cabe uma na outra. Você sentar para ver um filme e ver um teatro é diferente. São experiências diferentes. Então, essas experiências diferentes vão acontecer. A gente vai ter um capacete de realidade virtual para a gente experimentar coisas super fantásticas desconectadas no mundo real e ao mesmo tempo que a gente vai usar diariamente são os óculos para ver uma realidade material física aumentada. Cara, e olha só, voltando de novo para trás, hoje a gente tem o Quest 2. Eles estão lançando lá na Meta o Quest 3 e o principal item do Quest 3 que o Mark Zuckerberg deu destaque quando ele estava explicando as evoluções. Ele explicou o seguinte, quando você está dentro do Horizon e você está com os avatares dos seus amigos, hoje, se você está com um head-mounted device aqui e você quer conversar com o Danilo, os avatares eles não fazem contato visual. Que é a mesma experiência do Zoom, do Teams, das plataformas de videoconferência que você não consegue fazer contato visual com as pessoas. E segundo o Mark Zuckerberg, a principal evolução do Quest 3 é essa. Ele tem não só a captação do teu movimento ocular para viabilizar que dentro do ambiente virtual do Horizon, das plataformas, você consiga, eu estou conversando com você, eu faço contato visual, mas também o dispositivo ele tem outras coisas legais que é você mexeu a boca, o seu avatar mexe a boca, você botou o queixo para o lado, o avatar bota... Cara, isso me parece trazer, de novo, é a conexão do físico com o digital de modo que a experiência no ambiente virtual, cara, ela se torna muito mais próxima da experiência real. Faz sentido isso? Todo sentido. Isso é fantástico. Eu vi essa entrevista, é fantástico, eu já sabia que eles estavam trabalhando em coisa de mapear a boca e tudo mais, é hoje, no Quest 2 mesmo, quando você sabe, quando a gente usa lá o Rooms, o Work Rooms, deles mesmo, eles já têm uma pequena inteligência artificial que ouve o som do que você está falando e infere como a tua boca deve estar mexendo. Inclusive, se você faz alguma... Eu tenho algoritmos que eles conseguem perceber o sentimento da tua frase e meio que sorrir ou ficar triste de acordo com a intenção do que ele acha que você está falando. Mas são tentativas, e eu acho que essa do 3 é fantástico, o de capturar o óleo, dar um podcast inteiro, só para falar das implicações de capturar para onde você está olhando, no 3D, mas enfim, mas esse lado de representar a tua expressão, isso é fundamental para fazer você levar tudo que você tem da sua personalidade e aliás, é um dos quesitos mais pedidos pelo público que usa intensamente as plataformas de games para se socializar ou mesmo para se divertir. Um dos pedidos de toda essa galera é ter mais representatividade sobre o que a pessoa é, sobre quem ela é e quem ela é nas suas expressões, nos seus maneirismos, no seu jeito de falar. Então, eles anseiam por isso. Então, eu acho que o Facebook fazendo isso é um tiraço em fazer essa cultura ir para esse mundo. Se eu falar bate, ele vai aparecer com o chimarrão. Exato. A gente vai poder programar isso. Bá, e aí já vê o chimarrãozinho. Cara, olha só, deixa eu avançar aqui agora que a gente já está aqui olhando para o horário e eu queria trazer um outro elemento então porque a gente falou aqui, de novo recapitulando, falamos da realidade virtual, falamos da realidade aumentada, falamos dos games e a gente olha para as pessoas tentando monetizar esses ambientes. E a gente vê muita conversa na Web3 falando de blockchain, de NFTs. E eu fico pensando, que o ambiente dos games eles trouxeram uma realidade diferente que eu uso como exemplo dos meus filhos. Eles jogam alguns jogos, por exemplo, Fortnite. E, cara, quando chega o aniversário eles não querem uma bola de futebol, eles não querem um skate, eles querem V-Bucks. Então eu fico pensando, essa galera, cara, é uma galera que pensa o V-Bucks para eles não é uma coisa do mundo virtual, é uma coisa digital, mas ela é vida real para eles. Então eu fico pensando o seguinte, qual é o papel, cara, que NFT, blockchain vão desempenhar dentro desse, cara, novo mundo que a gente está discutindo aqui, chamando de metaverso. Onde é que NFTs e blockchain começam a se encaixar dentro dessa história? Legal que a gente abre uma porta para os nossos amigos especialistas virem debruçar aqui. Não, cada um desses tópicos aqui que a gente está falando como review geral, a gente vai fazer outras edições do podcast para mergulhar só sobre eles. Cada um desses. Excelente. Mas no âmbito geral, quando a gente pensa no mundo de games, eu acho que aqui também você pegou um ponto essencial para a gente mostrar o que não é metaverso. Então, essa grande diferença é que hoje a gente tem esses mundos estanques e não persistentes que são os games. O filho jogou, foi embora, acabou. E o V-Bunk é do Fortnite. Exato. E ele foi embora, ele acabou. Acabou, acabou aquele mundo. É até estranho você pensar disso. Mas todo mundo, toda a população, toda a cidade foi destruída no momento que todo mundo foi embora do jogo. E não é a ideia do metaverso. A ideia do metaverso é a gente ter uma reprodução do que a gente vive hoje, portanto persistente, portanto perene. E com isso, as economias têm que se conectarem. os mundos têm que se conectarem, suas legislações. Então, tudo isso, a tecnologia de blockchain, que é essa tecnologia que dá para nós essa credibilidade, esse protocolo comum de comunicação, toda a parte das criptomoedas que vai conseguir ter esse jeito único de você fazer um câmbio entre eles de forma a ter credibilidade, a ter a segurança, é que você vai estar fazendo essa troca entre eles todos, de forma descentralizada, ou seja, não existe um governo central do metaverso. Por isso que a gente fala que o metaverso muda muita coisa do nosso mundo físico e material, porque se o blockchain, há muito tempo aqui, as criptomoedas, blockchain, eu falei errado até, se as criptomoedas aqui, elas estão tentando se enquadrar no nosso ecossistema de mundo físico, real, material, no metaverso elas ganham um clean sheet, elas ganham uma folha em branco para tentar serem aquilo que elas foram imaginadas para ser, seja esse elemento financeiro descentralizado num universo que não tem governo nenhum. Então ali é o lugar ideal para isso florescer da maneira como pelo menos todos os idealizadores imaginavam que elas fossem florescer. Então, para mim, eu não consigo entender como que a gente possa, isso é uma deficiência minha, entender como que a gente pode passar todo o governo, toda essa estrutura política que a gente tem no mundo físico para o mundo digital. E a descentralização, para mim, é o jeito, é o caminho que eu enxergo esse novo mundo. E aí, para isso, NFT, blockchain, economia baseada em cripto, para mim, tudo isso é o caminho que a gente conseguiria seguir para esse metaverso, para esse novo universo, esse novo meio digital. Tudo muito incipiente ainda, né? Bem incipiente, cara, e ao mesmo tempo que é incipiente, a gente vê, cara, inúmeros experimentos. E eu vou aqui, hoje é quarta-feira, sexta-feira, a gente vai estar lançando uma nova campanha nossa em cima de um app conceito que a gente criou. Eu estou falando aqui antes, porque até a gente editar esse podcast, a campanha já vai estar lançada. Então, já vai ser passado quando vocês estiverem ouvindo aí, galera. Mas o fato é que a gente criou um conceito que é o Tour de Terre e dentro do Tour de Terre que é uma proposta da gente usar o pedal como um meio de locomoção para tornar o mundo mais sustentável e a gente ganhar rewards, a gente ganhar prêmios por conta dessa iniciativa nossa. e esses prêmios são obras de arte ligadas ao tema do ciclismo que são dadas aos usuários desse app no formato de NFTs que a gente chamou da Crypto Bike, onde para cada volume de pedal que você faz você está ganhando um reward que é uma obra de arte personalizada com os dados das distâncias que você completou. é um exercício de imaginação que a gente está tentando provocar nos nossos clientes para que a gente consiga começar a pensar sobre qual é o potencial do uso desses incentivos. A gente não está falando aqui do nosso Crypto Bike como uma criptomoeda mas como um NFT que ele é lúdico que ele é divertido que ele causa engajamento e que ele ajuda a gente a pensar numa causa que envolve temas de sustentabilidade de um mundo melhor. Então você vê essa conexão de tudo isso que a gente está falando aqui os NFTs entrando dentro desse processo e a gente falando de metaverso de Web3 de AR, VR, gaming essas coisas todas sendo idealizadas para a gente poder construir coisas que façam a gente ter uma vida melhor? Sim, é isso. Eu acho que todas essas tecnologias elas vêm trazer e daí volta da questão do game ser fundamental para essa nova geração e para essa nova geração entender que não só nova geração mas todas as gerações pegar dessa nova geração esse espírito que é um espírito mais gamificado da vida levar a vida de uma forma mais leve se conectar com todos esses aspectos de uma forma mais equilibrada também eu acho que todas essas tecnologias elas vêm aqui para melhorar estimular a criatividade estimular o bem-estar tudo exato cara, muito legal Danilo eu acho que cara, muito obrigado esse bate-papo hoje eu acho que é o primeiro bate-papo que a gente vai estar agora então aprofundando nos próximos cada um desses temas aqui eu acho que foi bem bacana as ideias que a gente discutiu que estão todas em construção ninguém aqui sabe exatamente nós aqui estamos tentando fazer esse exercício de adivinhação para que lado essas coisas vão mas a verdade é que a gente está todo mundo aprendendo e essa é a posição que a gente está aqui e é isso que a gente quer continuar fazendo então cara, obrigado por ter compartilhado um pouco da tua visão e essa troca divertida aqui e o mundo da Web3 está proporcionando para a gente é isso aí temos que experimentar temos que tentar valeu galera até o próximo aí até mais falou